Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Estava meio esquecido, mas hoje é a festa de Santo Reis Eles vão levando zanfona e violão O pandeiro de fitas carrega sempre na mão Eles vão levando, levando tudo que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bode da gente, é os bode da gente É os bode da gente, é os bode da gente É os bode da gente, é os bode da gente Hoje é o dia de Santo Reis Estava meio esquecido, mas hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Estava meio esquecido, mas hoje é a festa de Santo Reis Eles vão levando sanfona e violão O pandeiro de vida carrega sempre na mão Eles vão levando, levando tudo que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Estava meio esquecido, mas hoje é o dia de Santo Reis Andava meio esquecido, mas hoje é a festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Pobre daquele Vou dar conselho que façam de mim como espelho Amei e sofri Amei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Que coisa gostosa Que coisa gostosa Você me iludiu Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar Amar ninguém Não vou deixar você enganar Amar ninguém Não vou deixar você enganar Amar ninguém Somos dois enamorados Passeando pela luz Passeando pela areia Lá do céu o sol ardente Ilumina a gente com o calor da luz Oh-oh-oh-oh De repente vem a brisa Agitando seus cabelos Eu seguro em sua mão Porque neste verão Vou ser amor, amor Seguimos junto com a mesma emoção E nos beijamos ao calor do sol Pois apesar de ser amante de verão Não é tão quente como o nosso amor Somos dois enamorados Passeando pela areia Lá do céu o sol ardente Ilumina a gente com o calor da luz De repente vem a brisa Agitando seus cabelos Eu seguro em sua mão Porque neste verão vou ser amor Por amor Seguimos junto com a mesma emoção E nos beijamos ao calor do sol Pois apesar de ser amante de verão Não é tão quente como o nosso amor Somos dois enamorados Passeando pela areia Lá do céu o sol ardente Que ilumina a gente com o calor da luz Ou todos Seguimos junto com a mesma emoção E nos beijamos ao calor do sol Pois apesar de ser amantes de verão Não é tão quente como o nosso amor Xalalalalala Oh, 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 oh Xalalalalala Xalalalalala Estou aqui desiludido a procurar A fé perdida, o fim da vida, quero achar Amei demais, fui bom rapaz, só fiz o bem De tanto amar eu me perdi, não sou ninguém Xalalalalala Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Muitas promessas de amor eu escutei Da namorada bem amada, que eu sonhei Desiludiu e me deixou de uma vez Batiu com o outro que fez só não faz o meio Xalalalalala Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Sem coração Os meus sonhos se esvairão Do meu ser para o espaço Os meus sonhos construídos Hoje todos destruídos Descordidos Desamor, feio e fracasso Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Sem coração A minha vida conheci desilusão Desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Sem coração A minha vida conheci desilusão Desilusão Esta música é sucesso e faz parte do meu show Meu domingo Meu domingo, alegre vai ser Pois pretendo sair com você Ei, 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 que dia feliz De mãos dadas De mãos dadas iremos andar Muitos beijos iremos trocar Ei, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser o seu amor Para ser, ser, ser feliz Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, 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 ah, ah, ah oh Que dia feliz Meu domingo, alegre vai ser Pois pretendo sair com você De mãos dadas iremos cantar Muitos beijos iremos trocar Que dia fé Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser O seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao seu lado Ah, 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 ah Que dia fé Meu domingo, alegre vai ser Pois pretendo sair com você Que dia fé De mãos dadas iremos cantar Muitos beijos iremos trocar Que dia fé Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, ah, 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 ah Que dia fé Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, ah, 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 ah Que dia fé Meu amor brigou comigo e me deixou tão só Já não sei o que fazer Com tanta solidão Eu não sei o que fazer Da minha vida Preciso encontrar de pressa uma solução Mas, o que é que eu faço sem você Se eu vivo a sofrer Com você no pensamento Sei que é difícil te esquecer A minha vida sem você Meu amor, eu não aguento Um abraço a meu amigo Paulinho Costa Meu amor brigou comigo e me deixou tão só Já não sei o que fazer Com tanta solidão Eu não sei o que fazer Da minha vida Preciso encontrar de pressa uma solução Mas, o que é que eu faço sem você Meu amor brigou comigo e me deixou tão só Meu amor brigou comigo e me deixou tão só Já não sei o que fazer Com tanta solidão Eu não sei o que fazer Da minha vida Preciso encontrar de pressa uma solução Mas, o que é que eu faço sem você Se eu vivo a sofrer Com você no pensamento Sei que é difícil te esquecer A minha vida sem você Meu amor, eu não aguento Mas, o que é que eu faço sem você Se eu vivo a sofrer Com você no pensamento Sei que é difícil te esquecer A minha vida sem você Eu juro que faria tudo Pra você voltar pra mim Eu juro que daria tudo Pra ser minha sim Meu bem, eu gosto tanto, tanto, tanto de você Eu acho que foi desta vez Que eu me apaixonei Eu juro que o mais queria Eu juro que o mais queria Era ter você Eu juro que o mais queria Eu juro que você gostaria De ser minha sim Meu bem, eu tenho tanto, tanto, tanto amor pra dar Eu acho que você Eu acho que você também Você gostar de mim Você gostar de mim Você gostar de mim É, você sabe que você É o amor da minha vida Portanto, volta, querida Eu te amo demais Eu te amo demais Assim, rogada até o fim Mas sei que pelo seu olhar Você gosta de mim 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 A Índia fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu O pico me fechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando neste amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem A Índia fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu O pico me fechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando neste amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem 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 Como eu, que vive a vida a procurar, alguém que siga meu caminho, e veja tudo como eu. Se caminhando eu encontrar, alguém que pense como eu, será o fim desta estrada, e finalmente irei parar. Por tantos dias, esperarei, e de passo em passo, eu procurarei, e acharei, e acharei, e acharei. Um vagabundo como eu, também merece ser feliz, pois o que eu quero desta vida, é ter um amor somente meu. É Ismael Rabelo, fazendo o Brega Pox Show! Contando dias, esperarei, e de passo em passo, eu procurarei, e acharei, e acharei. E acharei, um vagabundo como eu, também merece ser feliz, pois o que eu quero desta vida, é ter um amor somente meu. Ohé, 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 é ter um amor somente meu. Ohé, 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 é ter um amor somente meu. Ohé, ohé, é ter um amor somente meu. Ohé, 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 é ter um amor somente meu. Se briguei contigo, me perdoa Foi mais uma briga à toa E o culpado eu sei, foi eu Se o meu ciúme é exagerado Eu já falei que estava errado Volta logo aos traços meus Mas se você não quiser Eu vou telefonar para um amigo meu Vou marcar com ele pra gente sair Pois, hoje eu bem sei que a minha força Vai ser grande, eu talvez possa Longe de você curtir Deixa de fazer pose de artista Pois pra capa de revista Meu amor, você não dá Deixa de lutar Banca comigo, vem de lá Dá um sorriso, vem correndo me abraçar Mas se você não quiser Mas se você não quiser Eu vou telefonar para um amigo meu Vou marcar com ele pra gente sair Pois, hoje eu bem sei que a minha força Vai ser grande Vai ser grande, eu talvez possa Longe de você curtir Não pense que você ir embora Eu vou ficar sozinho São muitas mulheres que a minha força Mas se você não quiser Eu vou telefonar para um amigo meu Eu vou telefonar para um amigo meu Vou marcar com ele pra gente sair Pois, hoje eu bem sei que a minha força Pois, hoje eu bem sei que a minha força Vai ser grande, eu talvez possa Longe de você curtir Longe de você curtir Mas se você não quiser Eu vou telefonar para um amigo meu Vou marcar com ele pra gente sair Pois, hoje eu bem sei que a minha força Vai ser grande, eu talvez possa Vai ser grande, eu talvez possa Longe de você curtir Mas se você não quiser Eu vou telefonar para um amigo meu A natureza quer o seu lugar Do mar pra vinho nasce um furacão O seu espaço o homem ocupou Tão derrubada sem explicação O seu espaço o homem ocupou Tão derrubada sem explicação Tem muita gente que invadiu as praias Com construções em plena beira-mar Tomando espaço que era das águas A natureza volta a reclamar Tomando espaço que era das águas Tomando espaço que era das águas Tomando espaço que era das águas A natureza volta a reclamar Eu peço que vocês parem Não tomem o espaço do mar Respeitem a natureza O preço é alto que vamos pagar Eu peço que vocês parem Não tomem o espaço do mar Respeitem a natureza O preço é alto que vamos pagar Tristeza para os irmãos A partir de poucos Inesquecível a destruição A este tsunami vinda do oceano Que destruiu províncias do Japão A este tsunami vinda do oceano Que destruiu províncias do Japão A cor do Ida não esqueceremos Os governantes tem que refletir As derrubadas, construções indevidas Daqui pra frente não pode existir As derrubadas, construções indevidas Daqui pra frente não pode existir Eu peço que vocês parem Não tomem o espaço do mar Respeitem a natureza O preço é alto que vamos pagar O preço é alto que vamos pagar A dor doída não esqueceremos Os governantes tem que refletir As derrubadas, construções indevidas Daqui pra frente não pode existir As derrubadas, construções indevidas Daqui pra frente não pode existir Eu peço que vocês parem Não tomem o espaço do mar Respeitem a natureza O preço é alto que vamos pagar Eu peço que vocês parem Não tomem o espaço do mar Respeitem a natureza O preço é alto que vamos pagar 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 Agora que já viu quantas falsas Vou dizer na tua cara O que eu penso de ti Eu penso da malícia da serpente Eu devia estar doente Quando me apaixonei por ti Sai de mim, por favor E eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor, me deixe em paz Sai de mim, por favor, me deixe em paz Tu deste um desgosto tão profundo Que por nada deste mundo Poderás ficar aqui Agora dá no pé, vê se te arranca Dá no pé, vê se te manca Não sobrou nada, não sobrou nada pra ti Sai de mim, por favor E eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor, me deixe em paz Por favor, me deixe em paz Sai de mim Sai de mim, por favor E eu não quero o seu amor Sai de mim, por favor E eu não quero o seu amor E por favor, me deixe em paz E eu não quero o seu amor Sai de mim, por favor E esta é só para os apaixonados Pode beber Curtindo o final de semana, ela nem apareceu Dizendo que fora traída, clamou da sua vida, já lhe esqueceu Sozinha, quase abandonada, sem lar e sem nada, o que vou fazer? Dizia chorando em meus braços, eu sou um fracasso, me ajude a vencer Dizia chorando em meus braços, eu sou um fracasso, me ajude a vencer Não chore assim Não chores mais Não és capaz É só acreditar Tu vais vencer É só querer Um novo amor Sei que vais encontrar Depois de ouvir meu conselho, naquele instante ela se retirou Aquela mulher tão sofrida, entrou em minha vida como um raio de sol Agora vivo a procurar Quero então lhe falar do amor que senti Se ainda me desabandonada, eu sou um fracasso, me ajude a vencer Se ainda me desabandonada, eu sou um fracasso, me ajude a vencer Eu sou um fracasso, me ajude a vencer Aquela mulher tão sofreria Aquela mulher tão sofrida, entrou em minha vida como um raio de sol Agora vivo a procurar Agora vivo a procurar Quero então lhe falar do amor que senti Se ainda me desabandonada, eu sou um fracasso, me ajude a vencer Se ainda me desabandonada, eu sou um fracasso, me ajude a vencer Tu vai vencer Tu vai vencer É só querer Tu vai vencer Um novo amor Sei que vai te encontrar Não chore assim Não chore assim Não chores mais Tu és capaz Tu és capaz Pode beber Pode beber Agora recordo Tudo em silêncio Faltou coragem Não pude falar Mas eu te amo Te amo Não sei porquê Foi como o encontro da areia com o mar Pra namorar Silvia Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Pra que tristeza Se o amor É a coisa mais bela do mundo Faltam palavras Pra lhe dizer Mas o que eu sinto é grande demais Me dê a mão E vamos E vamos juntos Não pense em nada E nem olhe pra trás Silvia Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia Letícia Silvia Letícia Silvia Letícia Vamos amar Silvia Letícia O dia é tão lindo Silvia Letícia Pra namorar O dia é tão lindo O dia é tão lindo Silvia Letícia O dia é tão lindo Silvia Letícia Pra namorar, Silvia Letícia, vamos amar, o dia é tão lindo, pra namorar, Silvia Letícia, vamos amar, o dia é tão lindo, pra namorar. E por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração. Pra logo me prender, numa gaiola me pediu de você. Uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Galera animada, é só cantar com Ismael Rabeiro. É show! É show! Aí pode fazer o que bem quer. Bancada de amor. Me dê uma surra, uma surra 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 de amor. Me dê uma surra, uma surra. Me dê uma surra, uma surra. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti